Após irregularidades, eleições do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo são invalidadas. A reportagem é do Daniel Leão. A Justiça Federal invalidou por irregularidades as eleições do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo que ocorreram no último final de semana em meio a muito tumulto. Uma tutela antecipada foi concedida para suspender a candidatura de Vinícius Marquesi, que participou do pleito. O candidato oposicionista José Manuel Ferreira Gonçalves indica que não houve transparência no processo eleitoral. A Justiça Federal de São Paulo decidiu que as eleições do CREA são inválidas, porque eles respeitaram a ordem judicial e colocaram na cédula candidato que estava impedido de ser candidato por decisão da Justiça. Isso acabou tumultuando todo o processo. A decisão tomada no dia de hoje é uma decisão que recoloca a lisura do processo eleitoral. A atual administração do CREA deve recorrer da decisão.